Vamos lá, valeu! Música Agora é tarde e agora nem sei mais chorar Amém! Música Amei tanto e agora nem sei mais chorar Amém! Música Nunca fui bobagem Mas agora é tarde É tarde demais em mim Música Amei tanto e agora nem sei mais chorar Amei tanto e agora nem sei mais chorar Amei tanto e agora nem sei mais chorar Música 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 Música